Deixa eu te perguntar uma coisa, vamos na sua memória. Qual era o time, me fala o time da primeira academia, o da segunda, o da Parmalat e esse, porque eu quero comparar os quatro. Em teoria tem uma academia só, mas a gente já sabe que tem quatro, ok? Primeira academia é 65, time do Fibon Nunes, que era Rosilho de Moraes, Jauma Santos, Valdemar Carabina, Jauma Dias e Ferrari, Dudu e Ademir da Guia, Edu Leiv... Edu... Julinho, Servilho, Tupuzinho e Reinaldo. Certo. Fibon Nunes. Que foi o time que jogou com a camisa da seleção do Mineirão. A segunda academia, que é uma poesia, é um time que jogou 16 vezes junto, apenas, e não perdeu nenhuma. Ganhou oito e empatou oito. Outro dia alguém fez uma conta diferente da minha, disse que tem uns dezoito. Eu contei dezesseis, oito vitórias e oito empates, nenhuma derrota. Escrevei essa matéria pra fora. Leão, Eurico, Luiz, Pedro, Filipe e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu Leivinha, César e Ney. E o Ronaldo. O Ronaldo fez o gol do título. E em 74, o César tava suspenso. Aí, em 93, 94, tem quatro formações diferentes. A gente pode escolher uma. Escolhe uma. A do primeiro brasileiro, em 93, que era Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Zinho e Edilson, Edmundo e Vair. Porque aí, no Paulista seguinte, o Rincon era titular, o Edmundo não jogou a Sinais, que tava afastado pelo Luxemburgo, que ele fez assim pro Luxemburgo, naquele 0-0 com São Paulo. E depois, no Brasileiro, em 94, que era um time massa, tinha Rivaldo, que os outros não tinham. Em 94, era Veloso, que na minha opinião era melhor que o Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos Kleber e Roberto Carlos, Sampaio, Flávio e Conceição, porque o Mazinho tinha ido pra Valência, Zinho e Rivaldo. E, na frente, Edmundo e Vair. Cara, é difícil saber qual é melhor, porque o Rivaldo faz, acho que o Rivaldo é um monstro sagrado. E tem a outra, depois, com o de Jauminha, né? Aí, em 96, que já é uma outra formação, em 96, o Luxemburgo saiu, depois o Luxemburgo voltou, e aí ele montou um time que era Veloso, Cafu, Sandro Blum, Kleber e Júnior. Era Flávio, Conceição e Amaral, mas o Galeano jogou muitas vezes, no lugar dos dois. Rivaldo e de Jauminha, Miller e Luizão. Esse time já era diferente, né? Mas era forte. Era fortíssimo. 102 gols em 30 jogos, com o Governo Paulista. E aí a gente vem pra Abel Ferreira, 4ª academia, na camisa de 2023, 63ª academia. E qual é a formação, pra você, qual é a formação mais forte da era Abel? Abel? É. Eu acho que é 2021. Mas ele jogou com uma formação que não... Ele jogou com linha de 5 contra o Flamengo. Que eu acho... Eu penso que é... Muito sábio. Que é o texto que ele escreve pro site dos técnicos, que ele diz... Você precisa saber quando você é pior do outro, que você precisa definir a estratégia pra subir a montanha. Cara, aquela formação do jogo do Flamengo, de Montevideo... Primeiro que ele inverte 10 jogos antes e ele inverte a posição do Luan e do Gustavo Gomes. Ele puxa o Gustavo Gomes pra direita. Pra dar o passe, porque ele sabia que o Bruno Henrique era muito rápido e que o Luan não chegava no Bruno Henrique. Mas o Gustavo Gomes era mais rápido. Segundo porque o Luan tem mais passe que o Gustavo Gomes, mas o Gustavo Gomes tem passe. E aí aquela história do Rafael Veiga dizer que ensaiou aquela jogada... 10, 12, 15, 18, 25, 100 vezes no treino... E que ele tomava esporro porque o Abel dizia... Vai até a marca do pênalti que você vai fazer o gol! Que tá no livro dele. E o Gustavo Gomes faz o passe pro Mike... E ele fala... O Dudu sai da ponta pra dentro... Porque o Felipe Luiz ia perseguir... E o Bruno Henrique não ia acompanhar o Mike... E o Mike ia cruzar e o Rafael Veiga ia até a linha do... Cara, aquilo é muito bom! Genial! E aquela formação do jogo do Flamengo é... Linha de 5. O Marcos Rocha tava suspenso. O Everton, o Mike, o Gustavo Gomes, o Luan, o Piqueirenz e o Scarpa. Danilo, o Zé Rafael e Veiga, o Dudu e o Rony. E ele jogou 5-3-2. Então, se ele jogou 5-3-2, é porque ele sabia que ele era pior que o Flamengo. Então, talvez tenha outra formação de 22 do brasileiro. Que aí era... O Everton, Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piqueirenz. Danilo e o Zé Rafael. Scarpa, não. Dudu... O Dudu machucou... O Rony... O Veiga machucou no final. Então, é Scarpa, Dudu, Rony... Quem que vem ao lado direito na final final? Mike. Mike de ponta. Sim. Que aí o jogo da final, que é o jogo do título, joga Dudu, Veiga, Rony e Hendrick. Sim. Que joga o Hendrick, que é o jogo... Primeiro jogo do Hendrick como titular. É o jogo Palmeiras 4-0, que é o jogo do título. Sim. Só que quando o Palmeiras entra em campo, já é campeão, porque o América ganhou do Internacional a tarde.